Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da ZobbTV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindado, o Nerd Serviço, e hoje vamos falar de literatura de horror. Vamos falar de um clássico, que estou a falar do Despertar de Cthulhu, uma edição brutalíssima editada pela saída de emergência da sua coleção Bang. Alguns de vocês já devem reconhecer o Despertar de Cthulhu e sabem do que é que se trata e conhecem o seu criador. Para aqueles que não sabem do que eu estou a falar, o Despertar de Cthulhu, ou o Call of Cthulhu, é uma história, um conto que influenciou uma geração inteira de escritores, realizadores, artistas no geral. Fãs e não fãs de horror. Foi escrita por Howard Philip Lovecraft, está lá ao mesmo nível de Edgar Allan Poe, que para muitos até o melhor escritor de horror é Lovecraft. E ele criou um universo, que é o universo de Cthulhu, o mito de Cthulhu, e nesse universo existem deuses antigos, anciões, existe o Cthulhu, que é o deus máximo, e eles vêm à terra, são seres que vêm do espaço e vêm à terra para destruir a humanidade através da loucura. E à volta desses deuses criam sociedades secretas, rituais horrendos, que estão para lá da nossa imaginação, de tão horríveis que são. Ele publicou, em grande maioria, em revistas soltas, mas foi criando um universo muito vasto e muito complexo, que tem uma base no realismo, em certos acontecimentos reais que aconteceram na nossa cultura, na nossa sociedade, ao longo dos séculos. O que torna o seu universo mais credível. Para vocês verem, Lovecraft foi o criador do livro Necronomicon. E é um livro que é fictício, não existe, mas foi usado em algumas obras de alguns reveladores conhecidos, como John Carpenter ou como até em Sam Raimi. Aliás, o livro Necronomicon aparece na saga do Evil Dead. Este conte, que aqui está em português, o Despertar de Cthulhu, é o seu mais conhecido. E inspirou diretamente videojogos. Existe um jogo com a Playstation 4, jogos de tabuleiro. Eu tenho aqui, por exemplo, um de Advir, que é o Reino de Cthulhu. Para o ano vai sair até um filme com o Robert Pattinson e o William Dafoe, inspirado também neste universo de Lovecraft. E inspirou também, indiretamente, um jogo que é o Bioshock e inspirou, indiretamente, um filme de Martin Scorsese, que é o Shutter Island. E eis a importância de Lovecraft. Para vocês perceberem o gênio e o peso que ele tem na literatura, principalmente na literatura de horror. E o que é que podemos encontrar aqui neste conto Despertar de Cthulhu? O nosso protagonista tem um tio-avô, George Engel, que faleceu de causas naturais mais misteriosas. Ele recebe, como herança, uns caixotes cheios de artefatos, cheios de papelada, sendo ele professor universitário. E ele descobre que o seu tio-avô estava a investigar o culto de Cthulhu. Ou seja, nós vemos a história através de vários recortes e vários apontamentos do seu tio-avô. E percebemos que, no dia 1 de março de 1925, houve um evento, um terramoto. E que, nesse dia, vários artistas, vários criadores, sofreram de delírio, de demência ou até de pesadelos. Alguns até levando ao suicídio. E foi, em geral, por todo o planeta. E é uma coincidência muito grande. Então o tio começa a investigar e, cada vez que investiga, vai-se aprofundando mais neste culto secreto, nesta sociedade secreta. Isto acaba por ser uma narrativa solta, que nós vamos saltando de várias pequenas histórias em pequenas histórias. E tudo feito com a narrativa, com a narração do nosso protagonista. Depois, o nosso protagonista fica desconfiado. Será que o tio morreu realmente de causas naturais ou foi por saber demais? E eu não posso revelar muito para não estragar o mistério. Porque a grande parte do poder do horror é o mistério. É o suspense, é não sabermos o que é que vem a seguir ao virar da página. Portanto, eu não vou revelar muito. Mas este conto é um clássico. E a mitologia que está aqui apresentada é apenas uma pontinha daquilo que depois foi criado à volta. E de certeza que, se vocês lirem este livro, vão ficar curiosos com o que é que se passa neste universo. Ou quem é que são as pessoas deste culto secreto. Gostei particularmente da história do marinheiro. Que, basicamente, entra num barco com uma tripulação e regressa um mês e tal depois, completamente sozinho. Sem se lembrar muito bem do que aconteceu. Mas depois, quando lemos a transcrição no seu diário daquilo que ele celebra de que aconteceu. Nós ficamos realmente de boca aberta. E o mistério vai cada vez aprofundando mais este universo. O ilustrador deste livro, François Baranger. Peço desculpa porque eu sei que vou pronunciar mal o nome dele. É um ilustrador incrível. E ele conseguiu fazer uma coisa muito boa com esta obra. Conseguiu transpor para as páginas, para o papel, uma coisa muito difícil. Que é o medo, a loucura, a demência, o horror. Que são coisas abstratas e difíceis de transpor para o papel. Porque aquilo que os contos de Cthulhu, que esta mitologia nos causa, a paranoia, principalmente, é muito difícil de transpor. E ele conseguiu isso mesmo. E como é que ele conseguiu isto? Ele tem muita experiência numa coisa que é chamada Cossip Design. Que é fazer ilustrações para filmes e para videojogos. Ilustrações detalhadas de certas situações importantes do filme para apresentar aos produtores, muitas vezes para conseguir financiamento, ou para o realizador, o diretor de fotografia, até mesmo o diretor de arte, ter uma noção da vibe geral, da atmosfera geral do filme. E ele agarrou nessa técnica e passou para aqui. E nós realmente conseguimos perceber que há aqui quase uma tentativa de tentar transformar isto num filme. Principalmente porque o protagonista da nossa história é muito semelhante ao Johnny Depp. E eu acho que seria um ator perfeito para esta personagem. É muito fácil fazer isso em filme, em videojogos e até em jogos tabuleiro porque nós temos a música a acompanhar, o som, a edição, as ilustrações, a jogabilidade. Tudo isso ajuda a embranhar o telespectador ou o jogador naquele universo. Aqui somos apenas um leitor. E quando estamos só a ler, a nossa imaginação solta-se e nós podemos imaginar as coisas. Agora, agarrar nas citações e torná-las visíveis no papel é muito difícil e ele conseguiu fazê-lo, o que para mim seria impossível. Esta é a Ultimate Edition deste conto. Garanto-vos que é muito difícil superar esta edição, seja na encadrenação, na qualidade do papel e principalmente no detalhe, no pormenor das ilustrações. Este livro teve em Kickstarter, penso que o ano passado, e saía mais caro comprar em Kickstarter, normalmente é ao contrário, do que comprar pela saída de emergência. A edição de Kickstarter, ele precisava de 100 mil euros para conseguir financiar o livro. Ele conseguiu 907 mil euros. Ficava a cerca de 37 euros com portos. E aqui pela saída de emergência, vocês conseguem este livro por 25 euros, que está agora em promoção, mas o preço dele é 28 euros. Garanto-vos que se vocês são fãs de horror ou se são fãs de livros de concept art, de filmes ou de videojogos, ok? Este senhor trabalhou para filmes como Harry Potter, por exemplo. Está aqui uma verdadeira obra de arte, um verdadeiro tesouro para os colecionadores, não só do universo de criar por Lovecraft. A recomendação máxima da ZumbiTV. Pessoal, esta é a minha sugestão para este mês. Gostava de saber a vossa opinião aí nos comentários. Gostava tão bem que ajudassem o canal, que subscrevessem o canal e que nos seguissem nas redes sociais. Por hoje é tudo. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.